Esse é o Didi Bill Caralho, só lanta braba Vod, vod, vintironha com essa cara de nifeta Vod, vod, vintironha com essa cara de nifeta Embrasada, chapa, dona, cheia de fogo na buceta Depois do bailão, você vai ir pra minha treta Depois do bailão, você vai ir pra minha treta É só caçoca na buceta Vod, 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 vod na nifeta Focca, foca na nifeta Vai, depois do bailão, você vai ir pra minha treta Ó, depois do bailão, você vai ir pra minha treta É pica na Marcela, é pica na Andresa É pica na Marcela, é pica na Andresa É pica na Marcela, é pica na Andresa E se é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas Encontro de MCs, pode copiar Embrasa da chapa, dona, cheio de fogo na buceta Depois do bailão, você vai ir pra neteta Soca, soca na buceta, bota, 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 bota na nifeta Soca, soca na buceta, bota, bota, bota na nifeta Depois do bailão, você arrancha as batisas Depois do bailão, você arrancha as batisas É pica na Marcela, é pica na Andresa Depois do bairão, onde se arrasta a batida Depois do bairão, onde se arrasta a batida E se é o Didi viu, caralho, só lança as pernas Depois do bairão, onde se arrasta a batida